Oi gente, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Tô aqui com meu batonzinho vermelho, que agora é assim, né? Negócio de máscara, você não pode mais usar batom. Vou dar uma saidinha, vou nubrar as lojas de tecidos, vou comprar uns tecidinhos pra poder passar o tempo nessa pandemia, né? Agora eu estou de férias, mas estou preparada com meu álcool e minha máscara. Então, não é nem bater pena, né? Será que eu já sei muito bem onde eu vou, então acho que é mais fácil pra você não ficar perambulando por aí, ok? Acompanhe a minha trajetória do dia, gente. Até mais. Então, eu tô aqui no ponto de ônibus, esperando pra ver se vem. Se vem, não pra eu ir, né? Porque demora tanto o ônibus nesse ponto. Ai, mas tá vindo uma linha. Vamos correr pra pegar. Então, aqui eu tenho que ficar de máscara, porque eu tô dentro da estação, então não posso ficar sem máscara, porque o pessoal vão brigar comigo. Olhei pra câmera do meu Lucie. É igual eu falei antes, eu vou no Brás comprar os tecidos, pra fazer umas roupichas, passar o tempo nessa quarentena. Estou esperando o trem, que ele vem dali, aquele buraco ali, e até agora não chegou. Mas já já ele aparece. Ok, pessoas? Deixa eu ver aqui. Os tecidos lindos e maravilhosos. O que dá pra fazer com isso? É grosso. Esse aqui é o que eu tô brincando? Aqui um vídeo, tá? Eu não tô te mostrando, não. Nossa, que bom, tá rápido. Para de fazer isso, uma criada. Olha, gente, aqui tem um monte de tecido bonito, tá? Olha que lindo. Tô gravando porque o moço autorizou a gravar aqui, tá? Olha. Que maravilha. Olha, esses aqui são todos escose. Escose de camisa. Coisa maravilhosa. Eu sou suspeita de falar. Tá, Rana? Filma aí aqui um pouquinho. Vou mostrar, né? Vou mostrar. E o coraí. Pronto. Depois você corta, né? Tá bom. Vou entrar nessa daqui. Fui muito bem atendida pelo senhor ali. Tá cortando pra mim o tecido. É, vou levar aquele, esse aqui e o pretinho. Oi, pessoal. Voltei. Já cheguei em casa. Nossa, eu tava muito cheio aquele braz hoje. Então, vou mostrar pra vocês os tecidinhos que eu comprei. Fui em poucas lojas. Poucas lojas não. Só entrei em duas lojas, né? Porque com esse negócio de covid, é melhor evitar. Aí eu vou mostrar pra vocês minhas compritas de tecido. Tá aqui, ó. Muitos tecidinhos. Aí eu vou posicionar aqui o celular e já mostro pra vocês, ok? Então, eu comprei esse aqui. Olha que lindinho. Muito bonito. Então, esse aqui, eu comprei porque eu quero trazer uma roupinha pra mim vestir amanhã. É isso, gente. Hoje é 30. É o dia da virada. Eu ainda vou fazer uma roupa pra eu vestir amanhã. Vou fazer. Vai dar muito certo. E vocês vão ver o resultado. Ó. Eu já fiz aqui o molde dele. Um vestidinho simples. Aqui. Olha, fiz o molde. Ontem à noite. Fiquei dormir meia noite fazendo esse molde. Fiz o molde dele. Aqui tá as costas. Do meu molde. E frente. É um vestidinho simples. De alcinha mesmo. Eu vou fazer com este tecidinho aqui. Está ali. Ó. E esse aqui, esses daqui, são quantos? Um. Dois. Três. Ó, esse aqui é de sorvete. Ai, adorei. Adoro sorvete. Quatro. Cinco. Eu comprei um metro de cada. Eu comprei um metro de cada. Só aquele lá que eu comprei um e vinte. Que é o do vestidinho. Tenho cinco cortes. É porque eu tenho umas novidades. Vou pôr no Instagram. Ok, pessoas? Para saber das novidades. É só acompanhar o Insta. Ok? Então, para quem ficou curiosa para saber. Eu curioso para saber se meu vestido vai dar certo. Só acompanha esse vídeo, tá, pessoas? Está aqui meu tecido. O moldezinho já pronto. E vai ter que dar certo. Porque eu só tenho isso para amanhã. Não tem mais nada. Não me programei. Não fiz nada. Tem que sair esse vestido, né? Ok, pessoas? Acompanha. Depois isso vai dar certo, tá bom? Uma boa virada de anos para todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Olha, estou aqui posicionado o meu molde. Pus aqui no chão. Porque a minha mesa é pequena. Não cabe. Vai dar certo. Ok? Agora eu vou cortar. Tá. Tchau. 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 Tchau.